As obras na Avenida Eduardo Ribeiro e a crise fizeram movimento no centro diminuir. Só nos três primeiros meses deste ano, as vendas caíram em 70%. É difícil encontrar o centro vazio assim e fazer compras sem aquele empurra-empurra. O movimento de pessoas, eu vejo que continua grande, mas acho que a compra delas é que está sendo um pouco mais criteriosa. A Wanderleia até arriscou um palpite para a calmaria durante as compras com a mãe. Há crise, né? Falta do dinheiro. Tem muita gente desempregada que não está mais conseguindo. A gente está comprando mesmo, mas não tem muita oferta boa. Há mais de um ano que o Centro Comercial de Manaus vive em crise. A falta de dinheiro por causa do cenário econômico que o país enfrenta e as obras intermináveis parecem ter tirado a vontade do manauense em andar pelo local. Que termine logo, né? Que é para o pessoal começar de novo a vender e trabalhar normalmente para que evite o fechamento de lojas, né? Devido ao trabalho. Mas o trabalho é excelente, porque vai revitalizar e vai ficar bonito, eu tenho certeza. Só que tem que ser mais rápido. Lojas vazias, movimento fraco de clientes e muitos prejuízos. Eles reclamam principalmente desta obra na Avenida Eduardo Ribeiro, executada em um dos momentos mais delicados da economia do município. O centro é o maior comércio a céu aberto de Manaus. E a Avenida Eduardo Ribeiro, que está fechada para obras desde outubro do ano passado, é o pulmão desse comércio por concentrar o maior número de lojas. Mas a crise tem prejudicado ainda mais o comércio e já tem até lojistas fechando as portas. É o caso desta loja de roupas, que demitiu metade dos funcionários. O anúncio é bem claro. Nossa loja vendia bastante e hoje em dia mal está dando para pagar os funcionários. Nós fechamos algumas outras lojas e estamos vendo que essa também possivelmente vai ser fechada. E a preocupação só tem aumentado, porque a realização de obras na área é um dos principais motivos que contribuíram para a redução nas vendas em até 70%. Nós estamos tirando da nossa população um direito e uma vontade que ela tem de ir até o centro. Com isso também cai a recadação de CMS do Estado e cai também a questão da geração de empregos. Ou seja, quanto mais tempo durar essa obra do Eduardo Ribeiro, mais mal ela vai fazer a cidade. A secretaria, responsável pelos trabalhos na Eduardo Ribeiro, reconhece o problema. É uma obrigação de qualquer obra, por lei. Então a gente isola, a gente não gosta também de tapume, mas a gente está trabalhando para antecipar o máximo possível. No momento que entregar, com certeza, o comércio vai ser, apesar da crise que a gente está vivendo, com certeza vai trazer um movimento muito bom. Os lojistas das galerias espalhadas pelo centro também sofrem com a situação. Algumas lojas já nem abrem e quando abrem, os clientes não aparecem. Assim, tem dias que dá, tem dias que não dá e a gente está aqui tentando, né? Mas a pergunta é, por que as pessoas deixam de frequentar o centro da cidade? Será que o local vai ter o mesmo movimento de antes? Esses fatores que fazem parte desses processos de revitalização, com certeza serão atrativos futuros para que as pessoas voltem a não apenas vir comprar ou resolver seus problemas particulares, mas também a vir passear no centro? Mas enquanto as perguntas não são respondidas, a principal área comercial e cartão postal da cidade tenta se reinventar em tempos de crise. E começou hoje a venda de ingressos para o jogo entre Vasco e Fluminense no dia 17 de abril, na Arena da Amazônia. A expectativa é de que mais de 35 mil pessoas assistam ao clássico carioca aqui em Manaus. Movimentação tranquila, sem filas, nem parecia o primeiro dia de venda dos bilhetes para a partida. O primeiro dia de ingressos tem que aproveitar enquanto não tem fila, porque senão, a partir de segunda-feira em diante, no terceiro dia a fila vai estar imensa. Muitos torcedores levaram um quilo de alimento não perecível para ter direito à meia entrada. João é tricolor carioca de coração e levou oito ingressos para casa. Se os cachorros quiserem vir, até eles vêm também, porque contra o Vasco e contra o Flamengo vale tudo, né? Entendeu? E nós lá em casa, todo mundo é tricolor. Os vascaínos também foram garantir a entrada para o jogo e estão otimistas. 2x0 para o Vascão. Gols? É de Luís, pode entrar e fazer o gol junto com o Riasco. Os bilhetes custam R$ 90,00 o anel superior, R$ 70,00 para o anel inferior, R$ 150,00 a área VIP e R$ 250,00 o camarote. Todos já estão com o preço da meia entrada. Crianças a partir de 4 anos também têm 50% de desconto. E teve torcedor que reclamou dos preços. Eu tenho mais três filhos vascaínos que não vão vir para o jogo, porque não tem condição de eu pagar R$ 90,00, R$ 270,00 mesmo com um quilo de alimento. Eu acredito que se fosse R$ 60,00 a meia do anel inferior, seria plausível. Mas, de acordo com a SEGEL, os valores são os necessários para custear os gastos e ainda gerar renda aos times. Existe um custo para os clubes, eles têm um plantel, um elenco, um campeonato que estão disputando. Então, por si só, já tem uns custos. Eles contrataram uma empresa, os clubes, que está gerindo isso. Então, são 115 pessoas que vão vir para Manaus, 45 de cada clube, mais 15 pessoas da Federação do Rio de Janeiro, que é quem comanda o jogo. Além disso, 10% da arrecadação vão ficar com a secretaria, que vai usar o dinheiro para promover o esporte aqui na capital. Aqui na Arena Amadeu Teixeira, os ingressos vão ser vendidos de segunda a sexta, das 9h às 6h da tarde. E aos sábados, de 9h à 1h da tarde. Além daqui, existem outros 4 pontos de venda. Essa é a quinta vez que o Vasco da Gama vai jogar aqui na Arena da Amazônia, e a primeira do Fluminense. Mas esta não deve ser a única grande partida que vai ser realizada por aqui. Isso porque, além dos jogos das Olimpíadas, existe a possibilidade da seleção brasileira também aterrissar em solo amazonense. Nós temos uma promessa da CBF para que um jogo das eliminatórias aconteça em Manaus. Não necessariamente vai ser Brasil, Colômbia em setembro. Pode ser que seja, mas Venezuela, Bolívia, Colômbia, geograficamente, Peru nos favorece. Então estão aqui próximos e, de repente, esses jogos podem acontecer aqui em Manaus. Além disso, mais 11 jogos das séries A e B do Campeonato Brasileiro devem ser realizados na Arena da Amazônia durante o ano. Vasco e Fluminense se enfrentam aqui no dia 17 de abril, em partida válida pela segunda fase do Campeonato Carioca. Ainda sobre futebol, hoje à tarde teve o tradicional clássico Rio Nau pelo Amazonense de Juniores na Colina. Quem acompanhou e tem os detalhes é o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Priscila, como todo clássico, o Rio Nau Juniores não poderia ser diferente. Jogo lá e cá, bem pegado, os dois times a todo momento em busca da vitória. O primeiro gol foi de pênalti. No primeiro tempo, o atacante Patinha foi derrubado pelo zagueirão do Nassa e o camisa 7 do Galo bateu e converteu. 1 a 0. Pouco tempo depois, saiu o segundo gol do Galo. Outra vez de pênalti e, mais uma vez, Aldenilson. O camisa 7 do Galo bateu e fez. Desta vez, do lado contrário. O segundo tempo começou com o Nassa fazendo algumas mudanças no time, que até melhorou e as boas jogadas do Nassa saíam do camisa 10 da equipe. O jogo aqui na Colina terminou 2 a 0 para o Rio Negro e embaixo de muita chuva. Agora o Galo assumiu a liderança do Campeonato Amazonense de Juniores e vai enfrentar no próximo sábado o time do Sul América. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. A gente muda de assunto porque hoje tem a primeira edição do ano do Agora é Festa. E é lá na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. E é pra lá que nós vamos ao vivo com a Márcia Lasmar e o Walter Frota. Boa noite pra vocês. Como que estão os preparativos? Priscila, boa noite. Você aí de casa, é isso mesmo. A gente já tá aqui na Avenida Itaúba, na Zona Leste, com a preparação toda em andamento pra receber você que tem do outro lado. Boa noite, Walter. Boa noite, Márcia Lasmar. Boa noite, meu povo que tá acompanhando o Jornal em Tempo nessa noite maravilhosa. Essa que é a primeira edição do Agora é Festa, aqui na Avenida Itaúba, que já é a casa do Agora é Festa, já é a casa do SBT Manaus, que participa desse evento, que já está fazendo parte do calendário aqui. Aqui da Zona Leste de Manaus, não só da Zona Leste, Márcia. Muitas pessoas vêm aqui também participar de outras zonas da cidade. Hoje teremos aqui mais de 30 profissionais trabalhando por trás das câmeras, na direção de TV, na produção, enfim. É muita gente pra levar um programa, levar um evento de qualidade pra você. E esse evento, Márcia, também é cheio de atrações, Márcia Lasmar. Pelo menos 5 horas de muita música. A gente abre hoje o Agora é Festa com o Andy tocando pop. Depois vem a Ângela Rodrigues com o Bolerão. Josse Carvalho, que veio ontem ao programa, que foi ontem ao programa, com a Xé. E tem também o Joe Guerra tocando sertanejo pra fechar o Agora é Festa. Às 10 horas vai ter uma aula de zumba com o Márcio. Horário que vai acontecer o sorteio do Semanas Premiadas. 30 mil reais e mais uma moto pra você que comprou o seu jornal desde o início do mês de Márcio. E não é só isso, não. A gente tem uma coisa muito legal pra criançada. Quem vem aqui, que a gente sabe que o Agora é Festa é um programa da família, vem muita criança por aqui, tem a Galinha Pitadinha e a Pepa hoje. Os pais que vão trazer as crianças pra cá podem ter certeza que as crianças também vão se divertir. Eles estarão no novo espaço lá do Shopping São José. Quem gosta do Shopping São José, frequenta o Shopping São José, sabe que vai encontrar lá a Pepa e a Galinha Pitadinha. E elas estarão hoje aqui, os dois personagens estarão hoje aqui, até às 10 horas da noite, pra poder receber a criançada, pra poder receber a família. Vai ser muito legal, viu, Walter? Vai ser muito bom. A minha participação é a primeira participação porque eu sou recente aqui no programa. É novinho, novinho, né? Pois é, estou muito feliz porque a receptividade das pessoas já foi assim, olha, pegando na mão, abraçando ali, já comentando o programa. Tá sendo muito bom a sua participação aqui. Muito show de bola e a gente espera você. Vem aqui pra Avenida Itaúba porque são 5 horas de shows. Vai acabar meia-noite com o encerramento Joe Guerra. Uma ótima noite pra você. Eu te espero aqui. Volto com você no estúdio, Priscila. Muito obrigada, Márcia e Walter. Pelo visto, a noite promete. O Jornal em Tempo termina aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho